Ei, baby, can't you keep a secret? Boa noite, candidato. Esta é a voz. E você, quem é? Sou o Arnaldo, tenho 25 anos e venho de Lisboa. A voz nota que teve um cuidado especial na escolha da roupa. Visto-me sempre bem. Não sou capaz de sair à rua nem que seja para ir comprar pão, sem me vestir a rigor. Tenho várias calças, vários blazers, muitos acessórios. As peças têm que combinar todas umas com as outras. Como, por exemplo, eu estava vestido de amarelo, caía aqui bem um blazer branco e sempre a acompanhar um lenço e vários acessórios. A voz suspeita que tanta preocupação com a imagem deva surtir efeito junto das raparigas? Sim, elas gostam muito. Especialmente as clientes que passam pelo meu bar do bairro Alto. Posso ter todas as mulheres do mundo, mas só quero uma. Tive uma namorada que namorei durante oito anos e meio e nunca a traí. Ainda está apaixonado por ela? Não. A única mulher da minha vida é a Fabiana, a minha filha. Tem dois anos e é o meu sol. A voz já percebeu que é um namorado romântico e um pai dedicado e pergunta se não terá um lado mais obscuro. Estou disposto a tudo para vencer. Não se ponham no meu caminho. Os meus adversários vão ficar iludidos com a minha cara de santinho. Não se sabe o que lhes espera. Candidatura, aceite. Bem-vindo à Casa dos Segredos.